Música Mano, eu não entendi, foi nada Porque a minha internet tá ok Sabe o pior? Você ficou travada lá E eu fiquei tomando um couro de todo mundo Foi uma queda, e olha que eu não sou o host Foi insano Para de me explodar, porra Quem? Chima, tá me explodando, eu não sei Mandou mais que essas mensagens já Denunciei ele por spam Eu vou bloquear ele Peraí, deixa eu bloquear ele Ele tá mandando mensagem aonde? Eu tô no notebook Eu vou te bloquear Ele tá mandando mensagem pelo WhatsApp ou na peça? WhatsApp Dá bloc nele Não quero receber mais mensagens Não é que eu vou ter que fazer essa porcaria de novo Não é que eu vou ter que fazer essa porcaria de novo Não é que eu vou ter que fazer essa porcaria de novo Nossa, acertou o bicho aqui, cara Uma hora e pouca da live foi só o Zenobia Acertou o bicho Não é que eu vou ter que fazer essa porcaria de novo Isso aqui me tira do sério Porque o Hunter, você esquiva dele Ele volta com a mão Aí você já sabe o que acontece Então Você apanha agora Outra vez eu apanhei É, você apanhou só aquela hora lá Que eu vi Vai, vai redimir na outra Vai O Karma cobra, viu, o Karma Ele cobra, viu Cuidado Ah, seu celular tá com som, né Talvez eu deixou sem som Desativa a notificação do WhatsApp, boba É que eu tô vendo ele, tá com som É que eu tô vendo ele ali, encantado Ah Ah O que é que eu tô vendo ele ali, né? É que eu tô vendo ele, hein? Ah É que eu tô vendo ele ali, ó Tá com sombra? É que eu tô vendo ele, ó Não, 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 não Eu não entendo, sabe, o Hunter, ele várias vezes pula com a unha em você, mas não, ele tem que fazer um drama especial pra te matar Não tem café Ah, mano, ele teleportou, é sacanagem Ele fez que eu sou obrigada a jogar esse mapa, vai jogar o próximo Nossa, eu preciso de arma urgente, sabe o que é urgente? Então, a minha metralhadora deu 96 de dança nele, você sabe que humilhação é isso? Ele não chegou a pular, o jogo tá roubando Tá no barço do bicho pisando num degrau invisível? Eu falei, filho, é que você não, Gilson Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu Deus do céu, esse bicho está me seguindo. O negócio está feio aqui. Esse mapa é tão minguilento que aqui não vem uma coisinha de munição. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, não entendi, Chima. Explica de novo. Desce! Ai, que coisa, Garfield. Você quer voltar lá pra procurar ficar de castigo? Carniz. Tinha que ter um negócio pra você comprar e vlote também. Na arma, né? Na arma, né? Concordo. Preparado? Hã? Preparado? Falta o quê? Falta o quê? Ah, não, mano. Que tempo. Falta as três. Falta esse mais três. Vai, força. 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 Vai ficar de castigo, Joana. Pode botar de castigo. Malcriado. A Joana já botou de castigo porque ele tava lá fora. Agora vai ficar de castigo de novo porque tava aprontando. Mas vai pra fora? Falta. Ele pulou a janela. Fora favorita. Não é pra fora ela ficar dele dentro. Hã? Fora. Bala ai dentro. Ele fica aqui dentro. Ok, mano? Lá tá um novo. Fora prova pra cá, ó? Alright, raiaminski. Eita. Ah, tá um novo bagulho. Ai, Bilé Desculpa, Sérgio Eu tive que usar o negócio Porque a minha arma provavelmente não ia te salvar Foi o Bilé que te agarrou Quer que eu vá até o elevador ou você quer que... Esse mapa aqui que parece que não tem muita coisa Eu não vou ver não, vou deletar Deixa eu ver então Como é que ele é maçom? Como é que ele é maçom? 5 mensagens Mais uns 3 vezes e pouco Ele teve dedo para escrever vida com mais de não sei quantas vezes Ai, ai, não sai? Ah, é... Tava uma... Um peifada, né? E cola? E cola? E cola? Seus dedos devem ficar com músculo, né? Ah, Matheus, tem que mandar esse documento aqui para 50 pessoas E eu apanhei E eu apanhei Eu nem imaginava que vinha tanto o Bilé, assim Eu nem imaginava que vinha tanto o Bilé, assim Ele não tá aqui pra mim Ah, socorro Me acarmo aí Mas na hora que ele me agarrasse, ele ia aparecer aqui Agora, se eu ficasse flutuando aí, eu já não sei mais o que seria da minha vida É, eu só ia ver você sendo... Torcida Vai 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 Vai, ô quinta série De caralho Quinta série? É o seu cu Que é meu Ô, louco! É Vai 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 Eu lembro do Jefferson, meu Deus, a quinta série Foi isso Tem um ali que tá meio perdido Ai ó o peter cuidado ó o miranha cuidado ele errou meu vai vai cagar isso te acertou você tá de brincadeira cuidado tem um bicho na esquerda o que eu falei nossa ele mudou de de mirar rapidinho quando ele me viu o jogo mentira oi matou aquele olha quem tá sério muito bom vai dormir que tá sério ele acha o bico da sua cara você vê ele acha muito um palhaço tá bacana qual foi ficou quento qual foi olha qual foi olha olha isso olha agressividade oi oi olha o bico mano ele atravessou o jogo todo errado o bico pode atravessar o laser amanhã ele levanta amanhã ele levanta Vamos lá. Vamos lá. Ah, ele vai vir comigo, tem que me salvar. Espera aí, mulher, eu nem saí. Isso, ele vai estar aqui na porta. O câmera vai fazer de sua vida. Olha lá, ele está correndo para cá. Vamos, vamos, vamos. Olha, ele está na porta. Morreu? Mano, ele está vindo por cima. Mano, essa é a primeira vez que eu vi. Mano, é a primeira vez que eu vejo eles vindo por cima. Que palhaçada foi essa? Eles vindo por cima. O boneco não sobe por ali, cara. Eu não acredito. Eu sei como eu tirei essa. Você me tirou o A. Não faz nenhum sentido. É porque eu sonhei muito. Não. Na verdade, é o jogo que está zoando com a sua cara. Meu, eu não vou sair do 39 nunca. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Nossa, só de cara já nasce um monte de bicho feio Nossa, só de cara A gente tende aam ele A gente tem que lutar Ele é desafinado Olha que lindo da hora Venha desfeita Quando ele começa Como para? Aqui está certo O que ele falou? Ele falou com a cara Olha o basil ali Morreu Se não morra também vai cagar Ah, eu de novo? Ah, eu de novo Ah, eu de novo E aí? É, meu. Não cabe espaço, não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não É muito pior que o outro O que é? Eu te amo Nossa achei que ela ia mandar minha merda Espera que eu já volto Eu te amo 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mano, acho que não. Eu acho que não tem miladinho não. Tchau, tchau. Ai, Samy, não me faz lembrar dela. Se estivesse com ela, eu estava feliz. Ele não está aparecendo ali para mim. Agora ele está, mas já está morto. Enfim, já está meia porrada mesmo. Desenfeita cada coisa, né? Se você for correr para frente, a gente está atrás, você morre. Então... Vai, vai. Vai, vai. Hum? Hum? Vem, porque aqui está cheio de ranta. Dos invisíveis. Não sei como ele não me viu o tamanho da cabeça daquele bicho. Não sei como ele não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem a Cristina lá no fundo Mais o que? Meu, como uma rua que é essa, tá caro, ela não deixa ninguém em paz Acho que aqui também nasce brilhadinho E o rastreio dele, tá passando bem? Tá parado também Parece que se fugaram o ódio ali Esse pelo menos não lembrei Tô te vendo, Hunter Porque na verdade tô vendo nem o braço dele Tchau 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 O que é que está acontecendo? Está vindo ainda Falei pronto, me pegou Morri Para mim estava longe Olha que mentira Eu ouvi alguém, mas Você ouvi também Eu ouvi O barulho dos anteriores Sabe? Ou pode ser do outro lado O barulho dos anteriores 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 O que é isso? 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 Desse jogo. O que é isso. Vixi, vai ter que passar de novo Vai tirar essa Vai só meter os cinquentão Não vai mudar muito Tudo assim faz uma diferença Eu não vejo ela chegar nos cinquenta Sabe quando eu chegar nos cinquenta Esse trinta e nove é o fim Eu espero que seja o fim do trinta e nove Começa com Com o tubarãozinho Mais alguma coisa que eu não lembro Tem Rachel sim Tem três Acho que sim, tem dois gordos Tem tartaruga gigante É O nosso tá no quarenta e set Sabe É o fim, sabe É o fim, sabe Só não deixa ninguém bater, sabe Sabe, senão é o meu fim Já tô tirado Vamos lá. Vamos lá. Acho que a gente não está num lugar muito bom não. É o porte. Peraí, eu estou vendo coisa. Estou vendo coisa. Enfim, já era. Ela prendeu você na parede. Eu só desejo para vocês um Westin Peaces. É o Gordo. É o Gerardo. Acabou. Ixi, me prendeu aqui. Tocou. Que que é isso? Eu só vi essa mexida na vida. Não entendi. Isso, ela só vai cair. Uma batalha impossível aqui da minha vida. Não, faz isso. Deixava que eu matava ele. É, também ela te prendeu, é isso. Cadê? Eu vou cair de novo. Meu, minhas armas não estão dando, tipo, dano nenhum nela, sabe? Achei que ela ia ficar lá. E ela ia. Eu vou dar a sua parte com flecha. Ai, ai, ai. Não, eu taquei em flecha. Mentira. Não, eu taquei em flecha. 9, 9, 9, 9, não. Eu não creio. Eu até pensei, ele não deve estar ali, né? É, que eu taquei em flecha. Era para ele estar, ele vai cegar, né? Simplesmente essa morreu eu. Eu morri. Aquele meme do cara lá, ele sabe? Não, não. O que é? Qual? Aquele meme do cara que ele fecha o olho e depois ele abre assim, tipo, oi? É. Tipo, eu taquei em flecha. Que mentira, cara. Eu perdi, ele me pegou. Pô, mas eu taquei também, então automaticamente ele tem que cegar. Se o seu não foi o meu, vai. Palhaçada, mano. Ela acredita. Ela só via, tipo... Ai, eu. Vamos apelar com o tempo aí. Apelar, vai. Na vontade. Me rindo, dá bem. Só não vou ganhar o bônus de... Colocar lá de nível, vai. Não tem problema, não. Depois a gente faz isso. É verdade, né? Não, vai. Vamos, vamos no 50. Vai, 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 vai. Não aguento mais ver esses bichos. Mano, raba. Olha lá, o Jadel, foi ele que te matou, sabe? Vamos matar ele. Quem me matou? Foi esse aí, ele tava com esse nominho, ó. Nossa senhora, que susto. Olha o pequenininho. Terrorista. Mano, que susto, mano. Mano, na moral, eu não sabia, eu não achei que ele ia te matar. Sério? Olha eu aí, Sérgio. Eu não vou gastar nem tanto flash aqui. Isso foi assustador, admito. Vou de medo de morrer pra esses bicho. Eu não vou nem pra aquele canto, vai que a merce vai se assinar lá. Eu não vou. 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 Nossa, mas você tava até que... Que susto! Eu vou até mais pra trás que o Gordo vem agora. Eu vou até tacar isso aqui no meio. Norma, não vem em mim, Norma. É um mama. Tô caçando, só achei um. Não é possível que só tenha um. Talvez seja possível, sim. Não é possível, tem? Mas acho que depende da dificuldade. Ainda... Cagar, viu? Se você ficar com raio, eu não sei Então, não está mudando É Saí do 39 Agora falta o S lá na Terra Grisha Na Terra Grisha? A gente não tirou o S Na anterior Ah, você falou na anterior, né? Uhum Só falta ela? Só Eu vou matelar A vontade, sabe? Pá 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 Só para o S lá na Terra Grisha Pé, sou Pá 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 É um Pá 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 É um Pá 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 É dois Pá 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 O que você tá fazendo ontem? Tava? Ih! Essa vai ser a saideira que a Gabriela vai chegar Meu Deus! Acabou com isso aí, olha! Tá aí pulando Tava dando 5 mil, tava dando 12 mil Não sei por que você falar que não tá fazendo diferença Vamos lá! Vamos lá! Hum, vai aqui. Nem respira, bicho. É o Morris. É o Morris. É o Morris, que é o Morris. É o Morris, que é o Morris. Tchau. É um papapá. É um papapá. Tá, ela nem tava perto do armário, mas tudo bem, a gente finge que ela assava. Ela é, né? Ai, que coxera na dorinha. Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá A CIDADE NO BRASIL 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 MES DEUS A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL APANHEI, CÊ NÃO VIU? FOI O HUNTER LÁ NA SABE AQUEL CORREDORZINHO BEI U SABE? APANHEI ALI A CIDADE NO BRASIL 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 FIGU FACIA FUMENTADA O TOR TODO A CIDADE NO BRASIL Aaa Rg PEDDA my Fiquem todos bem Tenham todos uma ótima noite Fiquem com Deus Tenham um ótimo descanso Amanhã talvez a gente se vê Não sei Tenho certeza Mas é isso aí Obrigada a todo mundo E tchau